Vamos agora começar a nossa entrevista com o professor Zé Vitor Silva, que é o diretor acadêmico da Escola de Enfermagem Vencer Raul Brás. Professor Zé Vitor, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço de uma forma especial por estar aqui. Professor, uma das últimas conversas que nós tivemos, o senhor externou a preocupação da Escola de Enfermagem no fato de que toda a população mundial está envelhecendo e no Brasil também e aqui na nossa região não fica fora dessa estatística. E é preciso que as instituições, que as entidades públicas também se preparem para esse envelhecimento da população. E antenado nessa preocupação, a escola já projetou um curso de gerontologia e nível de graduação e de pós-graduação. Eu gostaria que a gente começasse explicando, professor, qual é a diferença da gerontologia para a geriatria. Se nós formos aí etimológicamente na palavra gerontologia, gerontologia é uma palavra de origem grega, geron ou gerontos, que significa envelhecimento. Logia, estudo. Então, estudo do envelhecimento. Com a diferença de que esse estudo do envelhecimento se refere ao processo natural do envelhecimento, que não é uma doença. Quando nós falamos de geriatria, então a palavra geron de novo, doença e atros, geron que é envelhecimento. E atros, que é de origem médica. Então, quando nós associamos a palavra geriatria, é aquela área da medicina que vai tratar das doenças do envelhecimento. Então, gerontologia seria o que? O processo natural do envelhecimento. E geriatria seria o envelhecimento acompanhado das suas doenças próprias. Então, nesse ponto eu chamo a atenção, eu observo uma questão que há algum tempo atrás se levantava. Ou seja, envelhecimento, o processo de envelhecimento não é um processo de adoecimento. Ou seja, envelhecer não é adoecer. Não. Isso realmente faz uma grande diferença, né professor? Isso, porque o envelhecimento é um processo natural da vida. Assim como a criança, jovem, adulto, se torna também velho. Então, isso é um processo natural, faz parte do ciclo da vida. Então, é bastante importante, porque normalmente as pessoas ainda não têm essa concepção. Eu acho que toda pessoa, quando se torna uma pessoa idosa, automaticamente ela é uma pessoa doente. Não tem nada a ver. Nós podemos ter hoje pessoas com 70, 80, 90 e no Brasil nós temos pessoas hoje centenárias que podem estar muito bem. E hoje, com a questão das doenças crônicas não degenerativas, as pessoas podem viver e conviver com a sua própria doença, desde que devidamente tratadas. Então, nesse caso, quem tem uma doença crônica e convive com ela, isso é um caso, vamos chamar, para a geriatria. Sim, embora que hoje, quando nós entramos na gerontologia, o conceito de saúde está mudando. Porque se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, porque ela é hipertensa, nas nossas pesquisas a gente depara muito com isso. Você tem uma doença? Tem. Você é uma pessoa doente? Não. Por quê? Porque eu realizo minhas atividades da vida diária. Para a pessoa idosa, ela realmente está doente, quando ela está impossibilitada de realizar as suas atividades da vida diária. Tanto é que já existe hoje até uma solicitação à Organização Mundial de Saúde, que reveja o conceito de saúde. Exatamente por isso, porque esse conceito que a gente tem hoje da Organização Mundial de Saúde, para a pessoa idosa, existem algumas restrições. Então, partindo dessas restrições, a gerontologia já tem se preocupado com isso e já emitiu uma solicitação à Organização Mundial de Saúde, dizendo que hoje, digamos, o segmento da terceira idade, o segmento das pessoas idosas é cada vez maior. Então, a gente já vê uma questão de alteração na pirâmide populacional. Então, no sentido de que o conceito de saúde, ele seja aí retomado, analisado, para ter outros enfoques e outras características próprias. Agora, professor, eu imagino que a escola de enfermagem vencer ao Brás, ela está muito embasada em informações técnicas e científicas em relação a esse processo de envelhecimento da população, porque a gerontologia é uma ciência relativamente nova, e voltada especificamente para o pessoal que chega na terceira idade. Então, eu achei um gesto, assim, de muita visão e muita humanidade por parte da escola, em lançar uma ciência nova aqui em Itajubá. É, realmente, a gerontologia, se você for há 10, 15 anos atrás, você vai ver a gerontologia do ponto de vista social. Não se preocupava com a gerontologia do ponto de vista de saúde. Isso é muito novo. Isso é uma atividade, assim, eu diria assim, muito recente por parte da sociedade brasileira de geriatria e gerontologia, que começou realmente a dar um novo enfoque, uma nova visão à questão da gerontologia. Agora, com essas novas demandas da Organização Mundial de Saúde, em relação até à mudança de conceito, como o senhor está colocando, isso também abre perspectivas, abre áreas de abrangência para a gerontologia? Sim, porque, automaticamente, hoje, dentro da área da saúde, a grande preocupação que a gente tem é esse aumento do número de pessoas idosas. Nós falamos hoje, associado com a pessoa idosa, a famosa polipatologia. Então, ou seja, toda pessoa idosa, geralmente, ela tem mais de uma patologia. Não necessariamente que ela esteja aí, volto a dizer, com o impedimento do cumprimento da sua atividade da vida diária. Mas, de qualquer forma, o processo patológico existe. Mas, por outro lado, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, o que ocorreu? A pessoa pode viver e conviver com a sua doença e, devidamente, o que? Controlada. Então, hoje, quando nós falamos desse enfoque da gerontologia, a gente tem a preocupação de deixar isso muito explicado. Nós trabalhamos hoje com o envelhecimento sadio, o envelhecimento ativo. E não necessariamente quando nós falamos da questão do envelhecimento. Porque, se a gente falar só do envelhecimento, a gente já está na área da geriatria. Então, nós queremos trabalhar com o envelhecimento saudável, o envelhecimento ativo, o envelhecimento com qualidade de vida. Porque nós estamos vivendo mais. Verdade. Então, a grande questão é acrescentar anos à vida ou acrescentar vida aos anos? O que eu quero dizer com isso? Será que basta a gente apenas viver mais, mas viver aí uma vida com má qualidade de vida? Vive muito e vive mal, né? Exato. Agora, professor, a ideia da Escola de Enfermagem é lançar o curso de gerontologia em nível de graduação para quando? Se tudo ocorrer dentro do que nós estamos pensando para o próximo ano. Já agora? Já. Para 2016? Sim. E o curso de pós-graduação em gerontologia? Então, o curso de pós-graduação em gerontologia é até bom a gente aproveitar e fazer a diferença. Em termos de pós-graduação em gerontologia, a gente já tem um certo avanço. Mas em termos de graduação, nós temos hoje três instituições de saúde, instituições educacionais que têm esse curso. Que é a USP, que basicamente foi a pioneira nessa área, que desde 2005 já tem um curso de gerontologia. Depois, nós estamos na Universidade de São Carlos. Em terceiro lugar, nós estamos aí no Centro Universitário Carretiano. E agora o quarto, a Escola de Enfermagem. Então, nós vamos preparar esse curso, tem a proposta de preparar uma pessoa, chamada gerontólogo, para cuidar das questões de saúde relacionadas com a pessoa idosa. Isso é na graduação? Isso. E a pós-graduação, para quando é que se pretende? A pós-graduação, nós estamos aí com inscrições abertas até o dia 20 de novembro. Ah, já está aberto? E a proposta é começar no dia 29 de agosto. Agora, quem pode fazer o curso de pós-graduação? Todo e qualquer profissional da área de saúde que esteja interessado nessa área ou que já esteja trabalhando nessa área. Por quê? Porque até uma década a gerontologia não era uma área muito tratada nas nossas instituições de educação. Hoje, com o avanço da gerontologia, então tem aí condições próprias na formação do próprio profissional, no sentido de prepará-lo para atender as demandas desse idoso atual, que normalmente tem outras necessidades e que automaticamente precisa ser atendido de acordo com o seu contexto atual. Agora, onde é que as pessoas podem buscar informações sobre o curso e sobre as inscrições? Tá. Isso está no site da Escola de Enfermagem ou, se quiserem, pelo telefone 362209, Ramal 310 e falar com a secretária Regina. Bom, repetir o telefone, 36220930. Ah, 36220930. 30, isso. Ok. Sabe? E o site da Escola é www.eewb.br. Não, peraí, Gustavo, professor Gustavo. www.eewb.br. Beleza, então está aí. Bom, professor, sucesso, né? Vamos acompanhar esse curso aí, que promete ser um curso muito importante, aliás, ele é um curso muito importante e promete ter uma boa demanda. As aulas estão projetadas para começar em... 29 de agosto. 29 de agosto. O último sábado deste mês. Oh, legal, então. Tá aí, conversei aqui com o professor Zé Vitor Silva, que é o diretor acadêmico da Escola de Enfermagem Venceira Albrais, divulgando o curso de pós-graduação em Gerontologia e o curso de Gerontologia, que será ofertada pela Escola de Enfermagem, sendo que o curso de pós já está com as inscrições abertas. www.eewb.br. www.eewb.br.